A chuva que cai O sol que ilumina ou simplesmente um cachorro deitado na esquina A abelha trabalhando, cultivando o seu mel Ou a criança reparando nas estrelas lá do céu Eu fico aqui pensando se todos reparam nisso Ou só eu que sou um bobão que ligou pra isso O desenho das nuvens formando os animais Apenas um bebê dando risada dos pais Cantar sem usar a voz, sonhar sem dormir E sem gastar dinheiro eu posso me divertir É só você levar a tua imaginação pro céu E transformar em realidade os desenhos do papel Vem, viver um mundo mais azul E só depende de você Pensar que é simples ser feliz E notar ao seu redor tudo o que possa ir ver Viver um mundo mais azul E só depende de você Pensar que é simples ser feliz E notar ao seu redor tudo o que possa ir ver Olhando pela janela eu vejo o mundo de outra forma Um moleque lá feliz, descalço, jogando bola O carteiro já tá vindo, não sei se pra mim tem carta Vizinho concentrado, varrendo a sua calçada Eu fico aqui pensando se todos reparam nisso Ou só eu que sou um bobão E ligo pra isso Então vê se tu aprende muito bem essa canção Pra começar a reparar Que a vida tem de bom Cantar sem usar a voz, sonhar sem dormir E sem gastar dinheiro eu posso me divertir É só você levar a tua imaginação pro céu E transformar em realidade os desenhos do papel Vem, viver um mundo mais azul E só depende de você Pensar que é simples ser feliz E notar ao seu redor tudo o que possa ir ver Viver um mundo mais azul E só depende de você Pensar que é simples ser feliz E notar ao seu redor tudo o que possa ir ver Viver um mundo mais azul E só depende de você Pensar que é simples ser feliz E notar ao seu redor tudo o que possa ir ver Viver um mundo mais azul E só depende de você Pensar que é simples ser feliz E notar ao seu redor tudo o que possa ir ver Viver um mundo mais azul ... Então eu vou falar